O Banco Móvel hoje é o canal preferido do consumidor. Como é que uma empresa como a Foton está trabalhando para também atuar nesse segmento? Bom, a gente tem... já trabalhamos com o Banco Móvel, com sistemas de smartphones e tablets, já há alguns dois, três anos. Temos produtos em produção e agora estamos implantando uma nova versão, uma atualização desse sistema, que está bastante mais sofisticada do que nós temos visto, não só na Foton, mas como em diversas outras aplicações de mercado. Contratamos profissionais especializados em experiência de usuário, com um enfoque dando uma dinâmica completamente diferente do que a gente tem acompanhado em soluções de Bradesco, de Santander, enfim, a gente está tendo uma visão bem diferente. Por exemplo, você entra hoje em dia na aplicação móvel da gente, que é a aplicação mais nova, ela é uma solução híbrida de mercado, o conceito tecnologicamente não é muito diferente, mas a experiência de usuário é bem diferente. Então, quando você entra, naturalmente você vê o seu saldo e o seu extrato daquele mês. Você chega e... ah, poxa, tem uma data, estamos em junho de 2017, ah, quero ver lançamentos futuros. Você roda o dedo para a esquerda, no caso, vai mostrar o próximo mês, aí tem os lançamentos futuros. E assim vai, correndo para um lado, ah, quero ver meses anteriores, corre para o outro. Então, é um conceito um pouco diferente, com as transações favoritas, num conceito também, que você entra na transação favorita, você já entra, última TED, último DOC, última, sei lá, recarga de celular, tudo que você já fez recentemente, ou você optou por ser favorito, ela já te dá acesso direto, através do menu. Então, dá uma dinâmica muito legal. Além disso, criamos alguns conceitos que a gente não vê muito no mercado. Acho que tem uma outra aplicação só que tem parecido, e a gente fez bem legal, que é o seguinte, poxa, eu recebi um boleto, sei lá, minha mulher passou via WhatsApp um boleto. Poxa, normalmente você tem dificuldade, você vai ter que copy, paste, alguma coisa assim. Não, a gente não. Clica em cima do documento, um PDF, uma imagem, clica e fala, ah, quero abrir com o aplicativo do banco. Ele já entra, já entra, já detecta que é um documento, ele já interpreta o código de barras, já entra na aplicação de pagamento, sem ter que fazer grandes manobras. Ou, se estiver dentro da aplicação, você pode ler um documento que está já no dispositivo. Então, isso também dá uma dinâmica boa. Paralelo a isso, nós também estamos com integração grande das transações com o GPS. Qual a ideia aqui? Tem bancos, clientes nossos, inclusive, que tem conceitos de limites de transação diferenciados de acordo com o modelo de entrada. Por exemplo, você ligou para um call center, um sistema antigo, mas você ligou de um telefone conhecido, da tua casa, do teu trabalho. Então, eles te dão limites maiores. No caso do mobile, algo similar. Poxa, estou fazendo uma transação. Você está na sua casa ou no seu trabalho, um local, por GPS mapeado, então você consegue limites maiores. Transações, assim como você tem fotos, que você tira nos dispositivos, e tem uma mapinha que você vai abrindo e vê as fotos, você faz a mesma coisa com as transações. Então, você vai, ah, essa transação foi feita num local tal. Então, você dá uma dinâmica, uma experiência de usuário bastante mais moderna, bastante integrada, tudo com o esquema do dedo para cá, dedo para lá, que foge um pouco. Não tem mais combo, coisa, ah, quero ver extrato do mês passado. Não, selecionar calendáriozinho. Tem um calendário que é para agendamento. Você quer agendar uma transação. De resto, é tudo com a dinâmica bem mais sofisticada. Esse produto é 100% nacional? 100% nacional, desenvolvido dentro da Foton, com a equipe própria. Temos profissionais que já trabalham com mobile há um tempo e as pessoas têm bastante expertise. Ele, como é um produto, como a empresa, a Foton é bastante especializada em canais bancários, incorpora todo o know-how da foto. Então, a parte de auditoria, a parte de login, enfim, todo o controle, não é apenas uma aplicação, não é apenas uma fachada, como a gente vê em alguns casos, é uma aplicação de fato de mobile bank, se integra com produtos nossos ou com soluções dos bancos. Ah, quero me integrar com o autorizador do banco. Sem problema algum, a gente não vai mais. E essa solução já está no mercado? Está, já está comercializada, está sendo entregue, está sendo homologada para o cliente exatamente agora, nesse período. Já tem um banco que comprou? O banco já comprou e está em processo de homologação. Não pode revelar o nome? Ainda não. Daqui a 15 dias deve estar aparecendo alguma coisa. E com relação, a gente fala do mobile, as agências vão acabar? Não, não, não vemos. No longo prazo, provavelmente sim. A gente vê os bancos digitais, bancos eletrônicos, que é o conceito, o Bradesco, que a semana lançou, está fazendo um bafafá na mídia interessante. Há uma forte tendência de bancarização da população em soluções móveis, e a gente está bastante alinhado com isso, com o aplicativo móvel, mas o canal antigo, a agência, é onde o banco faz negócio. É onde o gerente vai emprestar dinheiro, é onde o gerente vai fazer uma aplicação, convencer, enfim, é onde é a loja do banco. Certamente haverá uma redução, mas não vai acabar. Então, a gente também está com uma solução bastante moderna para agências. Estamos em processo de desenvolvimento, também tem um banco que comprou a solução, está em processo de desenvolvimento para entrega. também com redesign completamente diferente, não mais com esquema de servidor dentro de agência, não, tudo web, tudo remoto, num conceito muito parecido com o aplicado pelo Gmail, em que você baixa uma aplicação dinamicamente ali, ela baixa a aplicação e o que trafega basicamente são transações de negócios. Ah, é a aplicação web? É web, mas no conceito, é como a gente chama angular, né? Uma tecnologia que você trafega só o negócio e não as páginas. Com isso, ah, não é lento, não tem aquele problema de que o pessoal, ah, porque o web é lento, é ir para o caixa que precisa de agilidade. Não, ele dá agilidade muito, é natural com a aplicação residente, porque ele baixa a aplicação e trafega só o negócio. Então, também estamos trabalhando com esse conceito de um sistema de agências novo, tá? Então, agora o Banco de Brasília, né, que é um cliente nosso também, que é um outro contexto, está botando um sistema de internet bank na rua, né, esses dias, né, já está botando em produção, já está disseminando. É, também é com um sistema, é, uma experiência de usuário completamente mais atualizada do que você vê no mercado. Então, estamos com, trabalhando muito na modernização dos canais que nós já temos. Agência, móvel, né, esse está em permanente evolução, é, é, internet bank, estamos trabalhando de forma bem ampla nos canais. Como é que é para uma empresa nacional que tem muita inovação lidar com o ano de 2017 que está muito complexo? É, felizmente nós não estamos sofrendo tanto ainda, né, temos contratos já firmados, já em execução, temos contratos novos, né, então a gente está conseguindo superar esse período de vacas magras, né, não está em crescimento gigantesco, mas também não está em redução, estamos conseguindo ter crescimento da ordem de 10% de um ano para outro, ou seja, está positivo. Há uma preocupação porque os clientes têm demandado redução de preço, a renegociação de, anual de valores tem sido mais difícil, isso de fato tem acontecido. Temos trabalhado bastante internamente no processo de qualificação interna melhor e tal, sendo mais críticos até com a equipe para redução de custo, pessoas mais produtivas, temos trabalhado muito na estrutura interna para redução de custo também, até porque, como eu falei, os bancos estão regateando muito. É muito difícil inovar no Brasil? Não, as ideias, mais ou menos, vamos pensar o seguinte, ter ideias, vários têm, o difícil é colocá-las em prática, né, quando você tem equipes já experientes, isso ajuda, só que as equipes experientes talvez não tenham uma visão tão moderna de usabilidade, então o que nós temos feito muito? Nós temos trazido pessoas que têm conceitos de usabilidade muito fortes, né, pessoas especializadas em design, a Foto já investe em design há muitos anos, mas agora focada em experiência de usuário e fazendo um trabalho muito forte de botar pessoas com a visão de experiência de usuário com pessoas que conhecem de prática bancária, né, de canais bancários. Então a gente tem conseguido evoluir. É fácil? Não, não é, porque você tem conflitos de gerações, né, a gente vê hoje os aplicativos, né, como a gente falou agora recentemente do Bradesco, né, linguagem bem jovial, né, até demais, né, a gente um pouco mais velha até, mas será que de fato isso agrega? Agrega, né, há um conflito de gerações, não é conflito, você tem que aproveitar o que há de melhor em cada geração, então você tem que botar pessoas com visões diferentes, as pessoas mais novas têm uma abordagem mais direta, né, nada hierarquizada, então você tem que dar abertura para que eles coloquem as suas ideias, né, e com isso você vai integrando, né, é um trabalho permanente e constante, né, de integrar pessoas. Acho que a maior dificuldade é pessoal, né.